Sou o Bundles, skins exclusivas e bundles, tudo por um preço muito ótimo e o melhor de tudo é extremamente confiável. Link sempre aí na descrição, lembrando se você usar o cupom MARCONDES você ganha 5% de desconto e é isso manos, bora pro vídeo. Fala manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. Cara, eu queria gravar alguma coisa hoje, mas tudo que tá aqui na loja eu já gravei há pouquíssimo tempo, o infinito não faz muito tempo, a tira eu gravei tem tipo uma semana, a skin estandarte também não faz muito tempo, a perita eu gravei ontem. Então cara, eu escolhi a escorpião, é uma skin que todo mundo me pede vídeo ontem, por exemplo, muita gente me pediu vídeo, então eu acho que vai ser um vídeo que todo mundo vai gostar bastante, eu já gravei ela uma vez no canal, mas faz quase um ano. Então é um vídeo bem da hora aí pra gente gravar de novo, enfim, a skin é essa aqui, é uma skin em comum de 800 V-Bucks, eu acho que é um preço ótimo pra skin porque ela é muito bonita, todos os detalhes dessa skin são muito legais, eu acho muito legal os detalhes ali na parte da cabeça dela, esse óculos, essa bandana, tudo fica muito bonito, é uma skin bem simples, bem discreta. Enfim, é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que mostrar, ela não vem com mochila nem nada do tipo, e essa aqui é a loja, já mostrei tudo aqui pra vocês ontem. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcontes, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, e a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é basicamente isso, mano, já equipei aqui a skin, não vou equipar mochila nenhuma, obviamente, porque ela não tem mochila. Picareta pra ela, cara, tem várias picaretas que combinam, mas eu escolhi a foice, eu acho que é uma picareta que fica bem legal com ela, você pode combar aqui várias picaretas com azul, por exemplo, a do ninja do caveirão, deixa eu ver o que mais, a do gluposo pode ser que fique muito boa no estilo padrão também, as picaretas de gelo todas aqui vão ficar bem bonitas, o machado do magnus também acho que vai se encaixar muito legal aqui no estilo da skin, deixa eu ver o que mais, a do espantalho também vai ficar bem legal, deixa eu ver, tem muita coisa, cara. A do deep freeze, do mira morta, do castor fica muito boa também, do leviatã, então tem muita opção de picareta aí, você pode escolher qual você curta mais, eu escolhi essa daqui porque eu acho que se encaixa muito bem em tudo ali na skin, envelopamentos pra ela, em primeiro lugar eu coloquei o do marino, camuflagem tropical, coloquei o gelo anil e por último aqui o fuselagem falcão, pra gente dar uma olhada como fica, que eu acho que todos se encaixam muito bem ali nos detalhes dela, se você for reparar ela tem vários detalhes em azul, então dá pra fazer bastante coisa com isso. Enfim, já separei tudo aqui, vou puxar lá pra gente ver ela em game e já volto. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin game, cara, ela é ali basicamente uma skin default, não tem nada mais de detalhe assim, a única coisa que a gente tem de diferente aqui nela é a cor, e eu acho uma cor bem legal porque não é uma skin chamativa, é algo que te camufla bastante, não vai te atrapalhar pra jogar, então eu acho bem da hora. A diferença mesmo de uma default tá ali na parte da cabeça e do rosto dela, pelo menos no capítulo 1 a gente não tinha essa personagem como default, agora se eu não me engano a gente tem, mas enfim, num todo ali é uma skin muito bonita, não tem nada de movimentação, nada que se movimenta, só aquele laço ali no braço dela, mas é praticamente imperceptível, então não tem nada. Enfim, a picareta ficou perfeita, é a picareta que eu com certeza usaria, eu acho que ela é uma skin 1000% tryhard, então é muito justo você colocar uma picareta nesse estilo, pra mim ela é a melhor pra se usar, é algo que eu com certeza usaria. Enfim, já peguei as armas aqui, bora dar uma olhada na visibilidade dela, então essa aqui é a skin mirando em pé, cara, é extremamente simples, nada aqui nela vai te atrapalhar, nada vai tampar sua visão ou algo assim, então é uma skin extremamente simples, muito, muito de boa de se jogar. E essa aqui é a visibilidade dela, a baixada, muito de boa também, bem simples, bem bonito, é padrãozão de skin feminina simples, eu acho que é até por isso que ela é bem skin de tryhard, mas enfim, basicamente isso aqui, bora dar uma olhada nos envelopamentos, então começando aqui pelo envelopamento do marino. Cara, eu acho que fica legal, mas ao mesmo tempo não se caixa tão bem, eu gosto assim, porque o bege e esse verde chegam bem próximo das cores dela, então acho algo bem da hora pra se combar, não usaria, mas fica assim, bem bonito. Gelo Anil, esse aqui pra mim é um dos melhores, porque se encaixa muito bem ali nos detalhes em azul, é uma skin que você consegue combar muito com coisas de gelo, coisas azul, é uma picareta que eu vejo bastante gente usar com ela, é a Sincela, eu não coloquei aqui porque eu não sou tão chegado, mas fica bem legal. E por último aqui, o do falcão, esse aqui acho que é o mais provável de eu usar, fica bem, bem bonito com ela, bem da hora, gostei bastante, enfim, é basicamente isso aqui, bora lá dar uma olhada na movimentação dela, como eu disse pra vocês, não tem nada que se movimenta, mas é sempre bem da hora mostrar. Vamos dar aquela louvada aqui no grande deus peixotão, só bora lá ver a movimentação dela, manos. Então é basicamente isso aqui, como eu disse pra vocês, não tem nada de movimentação, mas cara, pra mim tá bem de boa, é uma skin aí extremamente simples e da hora, tem um preço muito bom, que vai dar aí pra você comprar bem de boa, caso você não tenha tantos debucks assim, enfim, no geral é isso aqui, essa é a skin game, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, como eu disse, não tem mochila, então não tem por que enrolar muito aqui, vou puxar lá pra gente ver os combos com ela e já volto, manos. Pronto, manos, cheguei aqui, agora bora pros combos, como eu disse, ela não tem mochila, então são só os combos pra skin, já separei tudo direitinho aqui, então bora lá, essas aqui foram as mochilas que eu separei, começando pelas asas do anjo congelado, lembrando aqui que qualquer uma das mochilas congeladas vai ficar muito boa, eu coloquei a asa porque é a minha favorita, eu acho que é a que mais se encaixa aqui, fica muito, muito lindo com ela, bolsa do Zenit perfeito, tudo se encaixa muito bem, todas as cores, texturas, tudo fica muito bonito aqui com ela, laço da líder da equipe de abraço, daquele jeito, vocês sabem, não pode faltar, e fica bem bonito, bem simples, eu usaria numa boa, asas do anjo perfeito, tem uma cor ali bem simples, bem neutra, então na minha opinião fica muito bonito, é algo que eu usaria totalmente de boa com ela, barbatana do senhor mordiscadinha, fica bem legal, combina bastante com os detalhes em azul, como eu disse pra vocês, dá pra combar muita coisa azul com ela, capa do Magnus fica muito bom, tem ali praticamente a mesma cor, é algo bem simples, bem neutro, que com certeza eu usaria, porque eu gosto demais dessa capa, motim também fica muito legal, essa daqui eu não usaria, porque na minha opinião o tema fica meio nada a ver, mas fica assim bem bonito ali pela cor, mochila da bombardeira, outra mochila aqui que fica muito, muito linda com ela, sério, olha isso, se encaixa muito bem aqui com tudo, matéria escura do Voyager Sombrio também fica muito boa, ela é mais puxada ali pra um preto, a skin não tem praticamente nada de detalhes em preto, mas se encaixa assim bem legal, manto gélido do Ice King você pode usar aqui na cor azul, olha só, fica muito bonita, ou na cor dourada que também fica muito, muito bonita com ela, então vai aí do seu gosto, eu sinceramente não sei qual eu mais gostei, as duas ficaram bem legais, capa do Visitante também se encaixa muito bem, tem azul, tem um detalhe em marrom ali, então num todo se encaixa bem legal na skin, e lindo Robomira também fica muito bom, eu acho que o azul combina, esses detalhes em marrom também combina, então fica bem legal, eu usaria bem de boa com ela também, Perseguição da skin masculina do Salve Mundo eu gostei, mas não é uma mochila que eu usaria, eu acho que ela fica um pouco estranha nas costas, olha só, fica meio pra cima, sei lá, então não é uma mochila que eu usaria, mas pelas cores ficou bem legal, Retaliação do Vingança no seu estilo azul também fica muito, muito boa, ela tem ali um estilo mais tecnológico, mas fica assim muito boa, então tá aqui bem bonito, bem diferenciado, a Ordem Jedi, cara, foi a única mochila de Star Wars que eu gostei, eu ainda não acho que ela tem o mesmo tom de amarelo, ou sei lá, então não sei se eu usaria, eu coloquei aqui porque é amarelo, mas eu não acho que eu usaria, enfim, Asas de Sombras do Sombra Oculta ficou muito bom, eu não acho que ficou tão bom assim igual sempre fica, ficou assim muito boa aqui com ela, mas não tão boa igual sempre fica, porque ela não é nem muito clara pra usar as asas perfeitas, nem muito escura pra usar as asas de sombras, eu acho que ela tá ali no meio, então ficou legal, tá aqui, tá legal. Assembleia Amfíbia do Bokarra, cara, essa aqui eu gostei muito, os sapinhos tem ali praticamente a mesma cor que a roupa dela, só os olhos roxos que dá um destaque, mas os sapinhos ali em si combinou bastante, Astro dos Astronautas é uma mochila ali bem simples, então se encaixou muito bem, o amarelo combina bem, o azul combina bem, eu gostei, acho que ficou bem legalzinho ali com ela, Conjunto a Jato do Mecha no seu estilo metal também fica muito bom, olha isso, sério, fica muito, muito bonito aqui na skin também, algo que eu usaria bem de boa, Conexão do Marreta, cara, ficou perfeita, essa skin aqui é até uma skin que dá pra você considerar uma versão feminina do Marreta, então ficou muito, muito linda, eu gostei bastante, algo que eu usaria de boa, ficou bem pequenininha nas costas dela, então pra mim tá muito da hora, Claptrap também se encaixa muito bem, ele tem ali toda essa temática mais relacionada a areia ou algo assim, então fica bem legal, eu gostei bastante, Capa de Banana combina tanto pelo amarelo quanto pelo azul, eu não usaria, acho que é totalmente nada a ver, mas pelas cores ali combina bem legal, Bolsa Prática da Vega no seu estilo amarelo, fica muito lindo, olha isso, se encaixa muito bem na skin e não fica algo gigantão, fica bem simples, eu gostei bastante, Bolsa de Arma da Sofia, cara, essa daqui ficou muito linda também, é algo bem simplesinho, a cor ali se encaixa perfeitamente bem, então foi outra aqui que eu gostei muito, muito com ela, achei que ficou muito linda, usaria aí bem numa boa, Escuta do Cobalto, cara, esse aqui eu não sei, não sei, ele não chega próximo do azul, ele não chega próximo das cores dela, não sei, eu coloquei aqui só pra gente dar uma olhada mesmo, não é algo que eu usaria, Cubo de Gelo do Trog, perfeito, combina ele totalmente com os detalhezinhos azul, só é o único problema dessa mochila que sempre tem em qualquer skin que você coloca, é que ela é gigantona, mas pelo azul se encaixa bem legal, Enfeitiçada do Castor, tanto aqui no seu estilo congelado, fica muito bonita, olha só, quanto no estilo padrão, também fica muito, muito bonita, eu prefiro padrão, é o que eu usaria, mas os dois ficam bem legais, vai aí do seu gosto, Espada Nevada da Atacante Nevada, cara, fica bem legal, olha só, se encaixa muito bem ali com o azul, fica muito bonito, na minha opinião, e é algo bem simples, bem discreto, então eu usaria aqui bem de boa com ela também, Estrelinha da Astra, fica bonito, fica simples, essa mochila nem tem muito o que se falar, eu gostei bastante, acho que se encaixou bem legal na skin, pacote de contenção do Abutre fica perfeito, cara, olha isso, sério, fica muito, muito perfeito, acho que se encaixou muito bem aqui com tudo, tanto estilo quanto cores, muito bom, gostei demais, retaguarda o escudo mais da hora do jogo pra mim, acho esse escudo muito bonito, também ficou bem legal aqui na skin, dá pra usar aí numa boa, respirador do Destruidor das Profundezas, cara, fica bem legal, esse dourado dele combina muito bem, o azul também combina muito bem, então acho que é uma mochila bem da hora aí pra se usar com ela, Rancorosa do Maverick é aquilo de sempre, esse taco dá um estilo insano pra skin, a mochilinha ali também ficou muito legal, então é algo aí que eu usaria bem de boa com ela também, proteção pisciana, o escudinho do ursão, fica bonito, mas é gigantona, cara, eu não usaria, é só pra olhar aqui no lobby mesmo, fica assim bem bonito, mas pra mim não dá pra usar, vai aí do seu gosto, claro, plano de jogo do Voyager Eterno, cara, no estilo azul, fica bem bonito, olha só, se encaixa muito bem, mas não sei, eu acho que é uma mochila ali que tem muito preto, então não sei, dá um destaque diferente, não achei que ficou tão legal assim, espadas da duelista perfeito, dourado combina, o azul combina, num todo aqui se encaixou muito legal com a skin, algo que eu também usaria bem de boa, top de linha, a mochilinha do atacante do clube, nela fica bem bonito, cara, essa mochila sempre fica meio estranha nas costas das skins, mas nela ficou bem bonito, eu acho que eu usaria aí bem de boa também, bolsa do detetive, a xereta também ficou bem bonitinha, ela é marrom ali, tá numa cor bem próxima, então acho que ficou bem bonitinha aqui com ela também, abacaxi musical, só pela cor, o tema pra mim fica extremamente nada a ver, mas pela cor ficou bem bonito, é uma mochila que eu acho que bastante gente tem também, alcida audácia no seu estilo azul, olha que louco que fica, cara, sério, fica muito bonito, muito, muito bonito, tanto o azul quanto o amarelo, tudo combina muito bem, então fica muito bonito, gostei demais, asa fragmentada da sonho, cara, dá pra combar, mas não é algo que eu usaria, eu não acho que fica legal, eu não acho essa asa tão legal assim, então não é algo que eu usaria, mas dá sim pra combar, bolsa do coelho do saltimbanco fica perfeito, tem aquele detalhezinho ali em rosa, mas fica assim, muito lindo pra mim, é uma das melhores aí com ela também, mochila melosa da moita, eu coloquei só pela cor, eu não usaria, não acho que se encaixa legal ali no tema da skin, mochila embananada também fica extremamente bonita, sério, olha isso, que coisa simples, que coisa bonita, ficou muito legal, cara, gostei demais, usaria aí bem de boa também, fluxo de ar da Air Hearth num todo ali combina bem, é uma mochila bem neutra, sem nada demais de exagerado assim, então fica assim, bem legal, escudo kunai do Shifu também fica muito bom, é aquilo, é gigantona também, mas fica assim, muito bom, é, o badge combina, aquela garrafinha ali combina muito bem, então fica bem legal, coluna espectral, cara, essa daqui é a melhor, essa não tem nem o que se falar, ficou incrivelmente lindo, olha isso, cara, é algo que eu com certeza usaria, ficou muito, muito bonito com ela, bolsa salina do Peixoto também fica muito bom, ela inteira ali tem cores bem neutras, então fica bem legal, onda azul do Gun, no seu estilo amarelo fica legal, no azul também fica legal, olha isso, acho que no azul fica até mais legal do que amarelo, cara, não sei, os dois fica muito, muito bonito, eu acho que eu usaria o azul, que fica mais incorporado na skin, sei lá, então acho que a cor que eu usaria vai aí do seu gosto, a afivelada do pacote afivelado também fica muito bom, é bem simples, sem nenhum detalhe assim, de chamativo, se encaixa muito bem nas costas da skin, e por último, o girassol da fazendeira, eu achei justo colocar aqui, porque vocês sempre pedem demais essa skin, essa mochila nos vídeos, então achei bem legal colocar aqui, enfim, é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, esses foram os combos, vou separar aqui os que eu mais gostei, então bora lá, deixa eu tirar aqui os que eu não gostei tanto assim, mas eu acho que eu gostei da maioria, cara, é uma skin que tem muita possibilidade de combo, você consegue colocar praticamente o que você quiser ali nela, que vai ficar muito legal, então dá pra combar aí com qualquer coisa que você curta, é uma skin simples, é uma skin barata, eu acho que esse é o melhor ponto a se falar, porque quando é uma skin barata chama muito mais atenção, então é um ótimo ponto pra se falar, enfim, essas aqui foram as mochilas que eu mais gostei, pro primeiro lugar eu vou deixar aqui a coluna espectral, não tem como, ficou incrivelmente linda, pro segundo lugar eu vou deixar a conexão do marreta, que também ficou absurdamente bonita com ela, é algo que com certeza eu usaria se eu não tivesse a coluna espectral, e pro terceiro lugar eu vou deixar aqui a bolsa de arma da Sofia, que na minha opinião também ficou incrivelmente boa, todas essas três eu gostei muito, eu colocaria fácil qualquer uma delas no primeiro lugar, mas enfim, é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, ela não tem, pelo que eu sei, ela não tem uma picareta, não tem nenhum outro acessório assim, a única coisa que ela tem é uma versão masculina, e que não é tão bonita, é o Tatu, o nome da skin é Tatu, e não é tão bonita assim, talvez se um dia eu comprar eu mostro pra vocês, mas enfim, no geral é isso aqui, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcondo, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, e é basicamente isso, manos, até o próximo vídeo, e... tamo junto!